Para lá do que se vê. Para lá do que se vê. Para lá do que se vê. Ah, que bom. Achas que é boa altura para falar sobre o tal lugar que eu referi? Ei, isto é o lar. Doce lar, rapaz. Lar. Quente. Tem água quente. O vapor é água. É preciso água. Água quente. Água fria. Água quente. Água fria. Vapor, vapor, vapor. Eu estou perfeitamente feliz aqui. É isolada, privada, não há visitas inesperadas. Algo me diz que isto não é a Companhia Nacional de Bailar.